E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Curo. Aqui é o Guinness. Aqui é o Striker. E nós estamos de volta depois de muito tempo sem jogar, jogando com o Herobrine. E a gente tá aqui no mundo novo porque já faz muito tempo que a gente não faz um vídeo de Herobrine. Então a gente vai recomeçar. Tá todo mundo sem skin porque tá meio bugado a parada, isso é estranho. Mas é a vida. Aceite a vida como ela é. Somos todos iguais. Menuzeu. Gente, vai parar essa ideia desse spawn ali. Não tá bonito. Eu quero um lugar bonito. Com cachoeira. Eu quero árvore. André, olha pra mim. Receba. Isso é amor forçado? Muito amor, cara. Não quero. Eu vou jogar no rio sua rosa. PÁ! Nossa. Imaginando a rosa explodindo. Rasga a calcinha e pise em cima. Não. O quê? O quê? Gente. A gente precisa deixar um lugar bonito. Eu tô vendo uma montanha na savana aqui. É uma savana isso? Sei lá que porra é essa. Eu sei que existem árvores aqui. Elas são tortas. Tortas? Bem-vindo ao Minecraft. Tortas. Árvores. Tortas de maçã. Banana. Ahn. Vamos falar de banana. Aquele barulho de piada ruim. Ahn. Ahn. Bateu down. Ahn. 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 Mas banana é muito bom, né, véi? Pô, merda. Pior que é, cara. É uma fruta boa. Sério. Eu não gostava, né. Daí, tipo... A dieta me forçou a provar banana. Daí eu gostei. Você tá de dieta agora. A dieta te forçou... Você nunca tinha comido banana na sua vida? Não. Eu só não gostava. Era diferente. Quem não gosta? Quer dizer que você não comia quase nada. Geralmente quando a gente não gosta de uma coisa, porque a gente não experimentou. Daí a gente é criancinha. Daí a gente não gosta. Daí a gente não come. É, eu devia a base de mim hoje, tá? Eu não gosto de brócolis. Nossa, brócolis é horrível, véi. O que? Nossa, eu adoro brócolis, cara. Blocos. O que eu comeu giló? Blocos. O que eu comeu giló? Giló não é aquela parada de... Amarga pra caramba. É, é. Eu tô ligado. Nossa, tipo, tem gosto de bunda. Tem gosto de... Nossa. Cara, mó... Mó das... Cadê vocês? Eu me separei. Cês tão longe... Não. Ah, chuva. Que susto. Ai. Nossa. Eu tava de modo distraído. Daí cai a madeira, eu olho pra trás e cai um homem. Eu sou um homem, meu Deus. Não, cê não merece isso. Me chamou de garoto. Garotinho. Olha... Tá, onde é que vamos desmorarmos? Na tela. Onde é que vamos morarmos? É. Faz um buraco aí. É. Não, sério. Eu vou morar naquela... Tem uma montanha aqui, cara. Eu vou morar nessa montanha. Não me importo com ninguém. Aliás, vamos construir juntos. Vai. Vamos na montanha lá, gente. É bonita. Eu tô pegando carvão. Espera aí. Se tem uma coisa que eu acho feio é morar num jogo de Minecraft que é tipo tudo liso, assim. Nossa, eu acho muito melhor, cara. É feio. Me parece... Coisa bonita é assimétrica. Tá, eu posso ser feio, mas eu quero uma montanha bonita. Ah, tá. Desculpa. Pra ficar bonito tem que ser assimétrico. Pra ficar bonito tem que ter montanha. Meu montanha! Não! Ah! 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 Não! Muita morte aqui, mano. Guerra. Desculpa. Não quero mais. Uma flor. Não quero. Enfia na lata. Nossa, sim. Na lata? Na batata. É isso aí. Flor anda com batata. Chimo. Não quero. Olha pra mim, olha pra mim. Vai embora. Olha pra mim. Você já viu... Cê já viu a lenda da Vitória Regia? Era uma mulher. Gente, onde cês tão? Daí ela olhou pra lua. Daí ela morreu. Ela caiu. E agora ela virou uma Vitória Regia. Gente, cadê você? Ah, meu Deus, André. Eu tô... Caprando a água. Pega a minha rosa! Eu nunca. Cê pegou. Não peguei, hein. Cê pegou. Cê pegou. Pegou sim, cara. Ela tá ali, cara, seu doido. É do porco agora. Quase caí num buraco. É do porco. Tá, vamo parar de ser retardado. Bora... Bora fazer umas casas, umas madeiras. É, eu tô pegando a madeira e tô... Eita porra. Faz umas madeiras aí, João. Daí cai uma madeira do cara. Esse cara tá cagando madeira. Exatamente. Isso aí. Que lindo. Muita força. O cara deve... Imagina o que ele come. Nossa. Cago uma estoura. Ai, caralho. Nossa, gredo pesado. Tá, a gente pode dar uma alisada aqui no topo. Ah, morri. Morri, caralho. Morri. Oh, beleza, hein. Mal começou o jogo. Onde você tava? Eu tava... É... Cagando andando. Desculpa. Nossa. Nossa. É, como é que você faz isso? Isso, né? Pra mim é impossível. É impossível fazer isso sem sujar as pernas, cara. O que? Ninguém disse que ele não sujou as pernas. Chega, chega, chega. 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 Mas é por isso que é o termo. Você tá cagando andando, você tá pouco... Você tá se preocupando com a vida, com a perna, sei lá. Olha o assunto, mano. Bora... Meu Deus, cara. André, eu tô morrendo de fome. É. Também, cara. Eu tô muito tempo morrendo de fome. Eu tô com três corações e meio. Eu tô com... Eu também. Aí, agora eu tô com três corações. É só pra ficar mais bonito. Sai fora. Agora você tá com três também. Né. Né. Um bife. Peguei. É meu. Roubando os bifes. Ah, puta que pariu, Timo. Caralho. Nossa. Não quero mais o cara sair do jogo assim. Roubaram meu bife, roubaram minha vida. Aí, ó. Você quer um bife e vai pegar, tipo... Você ri, mas rouba bife, né? É, eu construí aqui uma casinha bonita. Ué, mas aí é minha casa, mano. Eu que cheguei na montanha primeiro. Daí vocês vieram e construíam. Eu alisei o terreno todo. Aí o tipo começa construindo um negócio que eu alisei, mano. Acontece. Nas melhores famílias. Ô, louco. Chamou você de família. Papai. Então. Vai ser a nossa casa então, tá, Timo? Sim. Sim. Não vai ter porta, meu amigo? Eu já providenci. Não. Não tem porta. Era uma casa. Não tinha nada. Nossa, você canta 10, hein? Nem lembra a música. Eu sou o cara mais af... Oi? Você nem lembra a música direito. Por quê? O que eu cantei? Bem errado. Eu nem sei. Por quê? Eu falei que não tinha casa? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Teto. Não tinha... Nossa, olha. Ah, que se foda. Essa aqui é mais foda. Essa aqui é mais bonita, sabia? É o Yin Yang, cara. Ah, tá. Não parece Yin Yang, cara. Não parece médio. Não é pra ser. Não parece nada. Isso aqui parece nada. Parece madeira. Pô, tem madeira. Madeira laranja. Nossa, olha o que parece essas... Nada. Não parece nada. O que tem essa cor? No mundo. Me fala o que tem essa cor. Bruno! Não, não é cor de Bruno. Não, não. Ele tá se atacando pra falar assim. Cor de Bruno. Não passa, não passa na frente. Qual é a cor do André? Nossa, tem um monte de cor por lá embaixo. Não, sério. Se nosso nome tivesse cor, que cor seria? O meu seria roxo. Porque eu gosto de roxo. Porque roxo é legal. Viadoinho. O meu seria preto. Nossa! Eu seria preto! Seria negro. Acho que o meu seria laranja. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Você dá um com meio coração, véi. De fé aí. Sim, porra! Quanto soco você me deu, cara? Metade da minha vida foi você que tirou. Desculpa, era só um carinho. Eu vou te mostrar o carinho quando eu chegar em casa. Nossa, tem uma bruxa ali. Ai, nossa, você tá tão feio assim. Não sei, cara. É lá embaixo. Caramba, mano. Eu vou pegar todas as coisas aqui e vou guardar, ó. É muito bullying pra uma pessoa só. Não foi eu que quis dizer. O cara me matou e me chamou de bruxo. Ah, não! Que isso, meu Deus! O quê? Cara, eu juro. Eu tava subindo pra chegar no negócio. Daí, tipo... Um esqueleto me deu uma flechada. Eu caí no buraco. O buraco tinha três zumbis. Os zumbis me deram, tipo, muito soco. Eu caí em outro buraco e morri, cara. Tudo em energia segura. Mano, o universo tá tramando contra mim hoje, cara. Tá tudo me bulinando. Tudo. Daí que a pouco o porco me mata aqui. Nossa! Ele fica de pé, tá ligado? Nossa! Nossa! Aqui tá, meu velho. Acho que eu ia começar a morar, velho. Nossa, não tem noção, velho. Não é sempre que fica o porco se vê em pé. Dá mais medo que Herobrine. Eu até esqueci que tá com o Herobrine aqui, cara. A gente tá mó rindo e se divertindo enquanto o Herobrine olha pra gente. Não é sempre que porcos ficam em pé, né? Não, eu tô tentando fazer coisas. Sabe que eles estão me matando. Tô me expulsando de cara. Tô te bulinando. Foi o porco. É, claro. Você é o porco. Nossa. Nossa, desculpa. Ufa, sem querer, tá? Sabe? Eu não falo com bruxas. Nossa. Que isso? Bah, explode a casa. Nossa, bum. Olha. Bah! Eu tô construindo a casa aqui. É... Tô gravando. É, eu acho que eu vou precisar me suicidar. Nossa. Gente, tem muito bicho aqui. Que brutal, cara. Não, não. Moral sim aqui. Eu tô com dois corações só. Tem um creeper vindo. Mata. Onde é que vocês estão, gente? Vai quebrando. Gente. Ô, Quiniz, a gente tá tipo na casa. Na montanha onde tá todo mundo. Menos você. Que porra é essa? O Quiniz tá se exilando, cara. Vem pra cá. Vem, vem morar com a gente. É isolando, André. Vem pra cá achar você também. É verdade. Exilando é quando alguém expulsa, né? Sim. É. Daí você foi exilado na casa. Que louco, expulsou o Quiniz. O Quiniz foi exilado pela ambição dele. Exatamente. De conseguir novas madeiras. Olha que floresta bonita. É uma floresta tipo... Ô, André, você pode me... Me guivar em umas madeiras, please? Percado. Direto do coração. Por isso que eu ia largar essa cor aqui. Não, sério. Essa cor não é uma cor laranja. É tipo... Ah, uma cor salmão. É cor de merda, né? Isso é salmão. Ah, cara... Nossa, caga merda essa cor salmão. Né, cara? Você tem que ir no hospital? Eu nunca vi cagar cor de salmão. Ainda bem, né? Ainda bem. Poucas pessoas eu vi já. Aliás... É raro. Não é saudável ver essas pessoas. Uma e um milhão, meia caga salmão. Meia caga... Como assim, metade de uma pessoa assim, sabe? Só nos finais de semana. Oi, gente. Gente. Mano, tá muito errado as conversas aqui, cara. É. Gente! Uf, oi. Vamos esperar ficar de dia explorar aquela caverna ali no pé da montanha? É bem aquela que eu caí. Eu já explorei um pouco, sabe? Tem tipo três zumbis e um esqueleto dentro. É. E muita morte. Essa é de quase morte. Mas eu morri. Nossa, eu tenho uma lã preta e nem sabia. Mano... Olha pra essa casa que a gente fez. Não é a casa mais default e feia que a gente podia ter construído nesse jogo, cara? Não, só olha pra nossa casa. Olha pra essa. Você chama isso de casa própria? Isso é um barraco pra mim. Isso que delícia, cara. Isso não chega nem a ser o título de barraco, mano. É um barraco salmão. Cara, eu tenho uma cenoura. Acabei de achar. Nossa. Já? Aqui, ó. Na minha mão. Eu vou comer. Já faz plantação, já. É, já planta cenoura aí. É. Eu vou achar um lugar pra fazer a minha casa. Cenoura é uma coisa muito aerodinâmica, né, cara? Ai? Cenoura é aerodinâmica. Agressivo. Imagina uma arma de cenoura, o cara vai tirando no chão e vai plantando. Vai apanhar! Vai apanhar! Sentiu a minha raiva, a minha fúria? Não me mate mais. É, eu só tô... Ah, valeu aí. Eu morri com o cachê. É, eu tô bem perdido. É, procura a montanha. Eu tô te vendo aqui. Tá indo pro lado certo. Tá indo pro lado certo. Oi, menino. Tá um pouco longe pra dar oia. Não, é que bugou o mapa aqui pra mim. Eu tô vendo você através do além. Continua estando longe. Ah, eu tô te vendo aí, ó. Não tá mais. Olha, tá ficando de dia. Vamos explorar a caverna. Kiniz, cadê você, cara? É, eu queria ir lá pra você, só que não sei a coordenada. Alguém me passa a coordenada, por favor? A coordenada é. Tá. X, um, cinco, nove. Ah, é um, sete, nove. Tá, um, sete, nove. Y, um, oito, oito. Z, três, oito, três. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É, não precisa de altura, né? Gente, gente, pirâmide, pirâmide. Onde, 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 onde? Vem cá, vem cá. Não tava aquilo lá antes. André, cadê? Onde você tá? Vem cá, vem aqui, vem. Gente, aqui, aqui. Você tá indo pro lado errado. Tô te vendo, tá. Vem daqui, olha pra lá. Um, sete, o qual? O X? Ah, desculpa, eu não tenho um gráfico no máximo. Eu vou lá. Um, sete o quê? Um, sete é coisa. Tanto faz. É só um sete. Um, sete, nove. É só um sete. Trezentos e pouco. Puta merda. Precisa procurar a montanha. É que a gente não tá mais lá, entendeu? A gente tá vendo... Ali, ó. Isso tá indo direto pra ela. Um pouquinho mais pra esquerda. Qual que é a esquerda? Ah, tá, pra cá. Qual que é a esquerda? É pra cima. Ah, é o bagulho do aerobrine, velho. São dois negócios do aerobrine. E tem outra mais pra direita. Ela tem três, cara. Gente, isso não é um bom sinal. Eu tô lagando. Sabe o que isso significa? Nós estamos nas terras de aerobrine. É, se eu não me engano, se cavais quebrar baixo, eu tenho um escorredor. Ou não. Sei lá, vamos ver. Não. Valeu, Creeper. É, ele é falso, ele toma pra nós. Na real... É. Olha, tem essas duas aqui. Tem outra lá mais pro fundo. Parece que elas tão levando pra algum lugar. André, você me... Me ficou... Me ficou, é bom. Ficou com a minha picareta. Você pode desenvolver? Cara, eu não fiquei, cara. Ela não dropou nada aquela hora. Eu juro. Nem tô com nada no inventário aqui. Nossa, eu tinha tudo... Ah, agora sumiu o machado no inventário. Eu fui roubado. O'Brien. Cadê vocês? Eu tô... Eu tô seguindo... Lagado. Ele tá seguindo outra pirâmide, vendo se vai... Se tá levando pra algum lugar isso. Eu me perdi. Tá lagando pra caramba. É. Lagando pra mim também. É o mapa. A gente tá explorando ele muito. E o que nem está longe. Levou. Porra. Bora voltar pra casa. Pra porra nenhuma. Tem nada. Tá, eu quero... Cadê vocês? Vai indo pra casa. Tô vendo vocês indo pro lugar certo. Ó, vou matar alguns porcos aí, né? Destrói. Mas é quebrando. Quebrando, porra. Tá. Tá velho. Que nisso? Conseguiu chegar em casa? É uma mini montanha. O que aconteceu? Começou a chover. Ah, chovendo. É que pra mim não tá com nuvem então. Só ficou tipo um pouco mais... Escuro. Pra mim ficou escuro só. É porque a gente tá na savana. Quer dizer que nas savanas não há nuvens? Não. Não tem nuvem, mas não chove. Ah, então a gente bugou a física. Ou será que o Herobrine bugou a física? É muito desafinado assim, cara. É muito bonita. Não linda. O que importa é a intenção de fazer um barulho de... O amor, cara. Isso que importa. O que importa é o amor. Isso aí. Oi, tudo bom? Oi, Kiniz. Bem-vindo. Olha que casa linda. Ué? Uhum. Ele nem viu a casa de tão que não casa. Eu vi. Eu entrei na casa, sabe? Tá. Só falta o Timo. Cadê o Timo? Assassinando porcos. Ih, para de responder assim. A gente nunca mais vê ele. Herobrine. Olha. Tá na hora de fazer alguma coisa útil, né? Não tem nem picareta. Hein, porco? Eu tô sem skin agora. Isso é estranho. Oh. Aqui tem aqueles porcos que ficam com olho branco lá, que é tipo possuído? Não sei, cara. Isso é tão top. O que o Kuro tá fazendo? Ah, as casas loucas dele. Oh, isso aqui tem três pedras para me dar. Ô, Kuro, me dá três pedras. Só para fazer picareta. Eu dei picareta de madeira. Terecido, André. Valeu. Muito thanks para você. Eu tô cheio de madeira, de carne, quer dizer. Eu vou minerar. Só que eu preciso, tipo, eu tô com pouca vida e fome. Eu não importo em morrer. Cara, o André tinha que fazer uma série que ele não se matasse por fome. Eu sempre tô com fome, cara. Minha marca registrada do Minecraft. Sou Gandhi. Gandhi's dead. Eu semeio a paz e não mato os porcos. Gandhi's dead. É que eu sou amigo da natureza e dos porcos. Eu não destruo nem o nada vivo. Aham, tá ok. Porque ele começa a comer carne de zumbi, assim. Isso é muito coisa que você faria, cara. Ah, já que eu não posso comer nada, viu? Começa a comer a árvore. Ah não, a árvore. A árvore. Bugou. Bugou a física. A árvore é viva. Não no Minecraft. Tecnicamente, é. Como assim, tecnicamente? O que que define vivo e não vivo no Minecraft? Se não fosse a árvore, a gente não viveria. Mas... Ué. Minecraft, porra. Tenta destruir todas as árvores do Minecraft pra ver se você sobrevive. Infinito. Mas se eu tiver destruído todas as árvores do Minecraft, vai estar entupido de madeira, mano. É. Essa é a intenção desse jogo. Travou, bugou o time. Não, a intenção do jogo é essa, cara. Você não consegue sobreviver sem árvores. É só instalar um mod de cacto, assim. Tem uns mods que você pode fazer tudo com cacto. Eu tô morrendo! Isso que dá pra ficar matando os porcos. Imagina os porcos fazendo uma gangue, assim, tipo, batendo com a cabeça. Não sei o que tá porco. What? Meu Deus, cara. Isso não é um porco. Isso não é um porco mutante ali. Parece um porco espinha. Murloc. Entendedores entenderão. Eu tô explorando aquela mina que tem aqui. Mina. Porque eu sou explorador. Eu tenho uma tocha de redstone. Quem tá com a espada de... Quem tá com a espada de iron? Eu. Quem será, né? Quem de sempre tá... Ai, ai.